Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for que você esteja assistindo esse vídeo. Bom, passamos alguns dias aí sem postar nada, mas estamos retornando com mais uma videoaula para vocês. E nessa oportunidade nós vamos mostrar uma videoaula bem basicona, e acredito, gostaria que ela também fosse bem rápida. O que vamos fazer? Nós vamos colocar uma segunda ventoinha, um segundo ventilador na sua fonte, certo? Para auxiliar na refrigeração da mesma, pois o maior problema que dá nas fontes é ocasionado por causa da intensidade do calor na fonte. Visto que a maioria dos computadores usam fontes genéricas como essa, como essa fonte aqui, é uma fonte bem genérica mesmo. E tem uma ventoinha igual a essa aqui, a ventoinha é bem pequenininha, que só serve para retirar o excesso de calor que os componentes fazem. Então, acontece que pelos computadores ficarem muito tempo ligados, às vezes o meu mesmo fica o dia todo ligado. Esses componentes aqui, eles esquentam muito e acabam danificando por causa do excesso de calor. Principalmente esses componentes que são dois capacitores eletrolíticos, que são os capacitores de filtro aqui dessa fonte, eles acabam estufando, vazando, estourando mesmo. E esse, esse daqui também. Aí, para auxiliar nessa refrigeração, nós vamos colocar uma segunda ventoinha aqui nessa nossa fonte genérica. Você vai precisar de solda. Você vai precisar de uma segunda ventoinha. Você vai precisar de um sugador de solda, uma chave Philips, um ferro de solda de 40 watts, com suporte e esponja vegetal para limpar a ponta do ferro. E você também vai precisar de uma ferramenta como essa. Aí você pode dizer, poxa, Onyvon, você está começando a complicar as videoaulas. Não, não estou começando a complicar, não. Só estou querendo que vocês trabalhem com um pouco mais de segurança, porque eu sei que muitas pessoas que assistem os meus vídeos não são técnicos profissionais. E pode ser que assistindo meus vídeos, vai fazer alguma coisa, não tenha uma certa experiência, acabe se machucando. Como eu não quero receber nenhum e-mail de reclamação de alguém que se machucou ou porque você foi fazer uma coisa que veio na minha videoaula, é que eu estou apresentando para vocês essa ferramenta. Aí você pode me perguntar, para que serve essa ferramenta, Onyvon? Essa ferramenta daqui você vai fazer com dois jacarezinhos, você pode ver que aqui é um jacarezinho, aqui é outro jacaré, dois pedaços de fio e um resistor de 1K por 20 watts. Você encontra esse componente aqui nessas casas de... Nesses comércios que vendem componentes para eletrônica, aí você vai encontrar. Aí você pede um resistor de 1K por 20 watts. Aí você vai soldar o fio preto, um fio vermelho e dois jacarezinhos. Para que serve? Todas as vezes que nós retiramos a fonte, a fonte do computador e desligamos, esses dois capacitores aqui, eles ainda ficam com a carga de eletricidade dentro deles. Então, para que você não tome um choque ao manusear a fonte, porque nós vamos tirar a fonte, ao manusear o que você vai fazer? Você vai pegar essa ferramenta aqui, certo? Vai ver aqui onde é que estão os capacitores e simplesmente, ao tocar neles, você descarrega. Certo? Pronto. Aí depois que você faz esse procedimento, você já pode trabalhar com a fonte tranquilamente, sem ter risco de tomar um choque. Certo, pessoal? Se alguém tiver dúvida depois, pode me mandar um e-mail, que eu sei lá, manda alguma coisa escrita, explicando como é que faz. Ou então, futuramente, quem sabe, eu posso até fazer uma videoaula rápida, ensinando como é que vocês montam essa ferramenta aqui, para descarregar os capacitores, os maiores capacitores eletrolíticos da sua fonte, para que você não tome um choque. Certo? Beleza, então? Então, certo. Vamos lá. Aí você vai, tu abre a tua fonte, tira os parafusos e olha dentro da fonte, né, aonde é que tem um lugar para uma segunda ventoinha. É simples. Vocês podem ver que essa nossa ventoinha aqui, deixa eu puxar para cá, puxar para cá, pronto. Essa ventoinha aqui, a ventoinha que já está na fonte, está ligada aqui, olha. Na hora que dê para vocês verem certinho. Acredito que dá para vocês verem legal. Aqui, está vendo aqui? Pronto. Ela está ligada aqui. Vocês podem, não sei se dá para vocês verem, mas aqui está escrito FAN 2. Aqui está escrito FAN 2. É justamente aonde essa nossa FAN aqui, essa ventoinha está ligada. Aí nós vamos ligar uma outra, aqui, nesses dois orifícios. Aí nós vamos ligar a nossa outra fonte aqui, olha. Aí você sempre olha que esse fio é sempre o negativo, e esse aqui o positivo. Aí nós vamos ligar o positivo aqui nesse orifício, e o negativo aqui nesse outro orifício. Certo? Beleza? Vamos lá? Lembrando que sempre que você for usar o seu ferro, e solda, você deve estanhá-lo. Eu já ensinei isso aqui uma vez, mas eu vou fazer de novo, né? Pronto. Você tem que estanhar o seu ferro, para que ele fique com a ponta brilhante, e seja mais fácil de soldar. Porque se o ferro não estiver estanhado, você vai sentir uma certa dificuldade ao soldar. Mas fazendo isso, o seu ferro vai ficar com a ponta brilhante, limpa, e você vai ter uma certa facilidade de soldar com o seu ferro. O processo aqui é simples. você verifica, verifica, direitinho, vamos pegar aqui o positivo, que é esse fio vermelho, e vamos olhar aqui onde está o outro positivo, e colocá-lo aqui também. Vamos ver aqui com a nossa solda. Fazer o mesmo processo na ponta negativa. Ó, está soldado a nossa ventoinha. Vamos arrumá-la aqui dentro da caixa. Vamos parafusá-la. organizar aqui os cabos. Aqui é uma abraçadeira. Agora aqui na nossa tampa, nós vamos deixar esse lado aqui para cima, porque ele vai pegar o ar de fora e jogar para dentro. Vamos colocar ela aqui, ó. Vamos parafusar a nossa fonte aqui na caixa, na tampa da caixa. Pronto. Esse aqui ficou um pouco fora do esquadro, não vai dar para colocar. Quando você for furar, essa é direitinho para que não saia errado. Beleza. Mas, enfim, ele vai funcionar do mesmo jeito. Pronto. Depois dele colocado, nós vamos fechar aqui a nossa fonte. Sua fonte vai ficar agora com duas ventoinhas. E para testar se realmente a ventoinha vai funcionar, nós vamos usar... Cadê o resistor? O K que estava aqui, hein? Nós vamos usar... Vamos usar... Pronto. Você vai precisar... Não use um clipe, um pedaço de fio que eu particularmente acho muito amador em uma gambiar. É melhor você usar um resistor de 1K. Pronto. Esse resistorzinho aqui pequenininho, tu pega um resistor desse para ligar a fonte fora do computador. Tu pega o conector central da fonte e verifica onde tem um fio preto e um fio verde, que é o fio ON. Esse fio é que liga a fonte. Esse aqui é um fio terra. Você vai jampear a fonte. Certo? Tu pega aqui, coloca no fio verde e coloca no fio preto o seu resistor de 1K. Pronto. Sua fonte está jampeada. Você pega um cabo de força, coloca na sua fonte e coloca no seu estabilizador. E liga para ver se funciona. Olha. Como vocês podem ver, funcionou perfeitamente. Está vendo aí? Essa está funcionando. Ó, ventinho. E essa daqui? Aí, essa daqui está puxando o ar e jogando dentro da fonte e essa outra está retirando o excesso de ar, o excesso do ar quente que fica dentro da fonte. Se você fizer isso na sua fonte, a sua fonte vai ter uma vida útil bem maior. Entendeu? Pronto. Tomara que vocês tenham gostado dessa videoaula. Depois eu vou fazer uma outra videoaula ensinando a colocar uma fonte como essa e alguns LEDs para ficar piscando o colorido e um negócio bem bonito. Tomara que vocês tenham gostado dessa minha videoaula. Deixa eu pegar a câmera aqui agora e mostrar a minha cara. Aita! Tomara que vocês tenham gostado dessa minha videoaula e que eu tenha ajudado alguém. não se esqueçam de se inscrever no meu canal vocês que estão acompanhando as pessoas que assistem e propaguem esse meu video nas redes sociais tipo Twitter, Facebook, se alguém ainda usar Orkut por aí pode compartilhar por lá também. Entendeu? Mande por e-mail aviso para teus amigos e eu espero que esse video não seja o ultimo pois essa câmera que eu estou usando aí é uma câmera emprestada um grande amigo meu que me emprestou a câmera aí eu fiquei usando ele me emprestou eu fiquei usando fiquei usando fiquei usando mas infelizmente ele está precisando da câmera e eu vou ter que entregar então eu faço um apelo a vocês que estão assistindo aí que assistem os meus videos eu vou postar na descrição do video o link de um outro video que eu fiz de um outro canal para que todas as pessoas me ajudem a comprar uma câmera nova eu eu fiz umas camisetas bem umas camisetas da hora aí estou vendendo essas camisetas aí o dinheiro da venda dessas camisetas eu vou juntar para comprar uma câmera para mim e outras coisas que eu estou precisando então espero que vocês possam me ajudar o valor da camiseta vai ser um valor simbólico só para que só para que eu possa só para que eu possa juntar esse dinheiro e comprar essa câmera porque eu não quero parar de fazer videos falando sobre informática e também não quero parar de fazer videos para outro canal que eu tenho falando de assuntos políticos e eu quero agradecer a todos que assistem um abraço e vou ficar por aqui fiquem todos com Deus tchau